Oi, oi! Eu sou a Mari, você já deve me conhecer porque eu tô sempre aqui fazendo reacts e falando sobre Taylor Swift e ela vai cantar. Daqui a pouco, disseram que ela é a próxima a se apresentar. Tô nervosa, tô ouvindo aqui no TNT Go enquanto eu falo com vocês. Eu tô nervosa real. Vamos ter uma apresentação de Taylor Swift aqui. Ela tá concorrendo a várias categorias também, quatro categorias ainda essa noite que não foram anunciadas. Então tem chance dela levar algumas coisas pra casa. E agora tá tendo categoria de álbum country, mas disseram que ela é a próxima a performar, a se apresentar. Então eu vou gravar a minha reação assistindo a performance da Taylor pra vocês. E se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam. Estamos quase aí rumo aos 30 mil, quase chegando aos 30 mil. E tem muito conteúdo sobre a Taylor neste canal. Muito conteúdo mesmo, muitos vídeos, tô sempre falando sobre ela. Ela é a minha cantora favorita. Tô aqui na torcida pro Folklore levar álbum of the year. E vou gravar a minha reação, tá? E daqui a pouco ela vai cantar. Tô nervosa. Ai, eu tô péssima. É agora? Ai, foram mesmo um remédio pra muitas pessoas. Será que vou chorar nesse rolê já? Eita, meu Deus. Onde ela tá? O que tá acontecendo? Ela tá morena. Não, é só a coloração. Tá numa graminha sintética. Gente, como eu amo essa mulher, pelo amor de Deus, eu tô tremendo. Peter losing where they are. E esse vestido? Living like a father, running like... Vai ser um mede, porque ela já pulou lá pro final da música. But I knew you'd linger like a tattoo. Meu Deus do céu. Meu Deus, ela está em cima de uma casa. Socorro, the smell of smoke will hang around this long night. Cause I knew everything in my mouth, Luciano. Gente, ela tá linda. Ela tá linda. Once the thrill expire, you'll be standing in my front porch light. I know you'll come back to me. Ai, gente, ela tá muito linda. Muito, muito linda. Hum. And when I felt like I was in no cardigan. Meu Deus, cuidado. Por favor. Desça com cuidado. Vai ser o Willow. Ou não, não sei. Aaron Dessner. Ai, o violão, Jack. Ai, gente. Você agora vai fazer o triuzinho? O triunfo amoroso. Are you sure? Never have I ever been. Ai, eu amo muito essa mulher. Ai, gente. Slipped away. Ai, lindos. Ai, lindos. Do it for the hope of it all. Cancel plans just in case you call. Você me, me behind my mind. And say you lose because you are mine to lose. Gente, que cenário maravilhoso essa floresta. Ai. É ela, né? Ai, mudou pra Willow. Achei que ia ser Betty, mas tudo bem. Quem sou eu pra reclamar. And you've been right to your end. Gente, ela tá lindíssima. Ela tá lindíssima. Lindíssima. Agora o quê? That I come back stronger than a 90's dream. And I'll meet you after... Nossa, gente, que luxo essa mulher. Oh, I gave you scars. Ai, não tem melhor condição. From the look on your face. Ah, gente. Jack e Aaron, perfeitos. E essa versão? How many for you to take my hair? Nossa senhora. It's hollow. Nossa, eu tô passando mal. Black mouthless, that's my neck. The last I know. Wherever you're straight, I follow. Tô passando mal. Gente, sério. Ai, gente, sério. É a minha menor condição para essa mulher. Não tenho. Perfeita, maravilhosa. Dona de mim. Dona da minha vida inteira. Ai, gente. É isso, né? Tamo aqui sofrendo por Taylor Swift. Inclusive, essa performance aí do final me deu uma vontadinha dela liberar, tipo, essa semana, um Evermore Long Palm Studio Session no Disney+. Me deu. Me deu. Queria. Muito. Ai, ó. Tô com meu nível de cetonina. É esse o nome? Não. Não sei. Tô nervosa. É isso que importa. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Por favor. Não sai desse vídeo sem se inscrever. Comenta aqui embaixo qual foi a sua reação assistindo a performance de Taylor Swift no Grammy. E talvez eu, não sei se eu posto agora já, talvez eu espere acabar a premiação, talvez eu volte para fazer uns comentários sobre as vitórias da Taylor, se ela ganhou alguma categoria ou não. Voltei rapidinho só para fazer alguns comentários sobre a premiação, na verdade sobre os prêmios que foram entregues. E eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz mesmo. A Taylor ganhou o Album of the Year pela terceira vez, o que é um marco muito grande na carreira dela e na história do Grammy. Como um todo. E eu sei que muita gente foi ficando triste ao longo da premiação, conforme ela foi perdendo as outras categorias nas quais ela concorria, mas eu gostei muito da divisão de premiação do Grammy esse ano. Teve prêmio para a Beyoncé, teve prêmio para a Dua Lipa, teve prêmio para o Harry Styles, teve prêmio para a Billie Eilish com o Record of the Year. Essa foi uma categoria que eu não entendi muito bem, porque eu não estava esperando que Everything I Wanted fosse ganhar, mas eu amo a Billie, então gostei também. Teve prêmio para a Megan Thee Stallion. Então assim, eu acho que foi uma divisão muito bem feita, acho que muitas pessoas muito importantes no ano da música de 2020 foram premiadas, foram reconhecidas. Então isso é muito, muito legal. Eu vou colocar agora, nesse momento, um pedacinho meu reagindo a Taylor ganhando o Album of the Year. Eu já estava assistindo quando eu deixei de gravar, então é só um pedacinho curtinho mesmo, mas está aí para vocês assistirem. Eu devia ter começado a gravar, eu estou passando mal! A senhora está tremendo! E como eu estava dizendo, eu acho que dessa vez a premiação, ela deu uma boa espalhada. No passado a gente viu a Billie Eilish levando todas as categorias praticamente nas quais ela concorria, ela raspou mesmo a premiação. Muita gente ficou meio revoltada por conta disso, apesar de eu achar que ela merecia quase todas as categorias que ela ganhou. E esse ano eles decidiram premiar com uma divisão diferente, né? Reconhecendo vários artistas em contextos diferentes. A May, que o Future Nostalgia ganhou de melhor álbum pop. Eu acho que fez todo o sentido, porque ainda que o Folklore seja um álbum pop, ele é mais indie, ele é mais voltado para um outro tipo de sonoridade. Então ele ganhou como Album of the Year. E aí a Dua foi reconhecida como um dos principais álbuns de 2020. Fiquei muito feliz mesmo, assim. Mesmo, mesmo. Harry Styles levando melhor performance pop por Watermelon Sugar High. Eu amei demais. A Beyoncé quebrando recordes, tornando a artista feminina mais premiada da história. Acho que foram coisas muito, muito incríveis. Eu amei essas decisões. Gostei muito de ver essas vitórias. Ainda sinto muito pelo The Weeknd de não ter aparecido aqui. Eu acho que, por exemplo, Record of the Year era uma categoria que Blinding Lights merecia ter levado. Não vou superar isso tão cedo. Mas entre as possibilidades que a gente tinha ali, acho que foi bem dividido, bem premiado. Fiquei feliz, de coração mesmo. O que vocês acharam da premiação? Eu achei que ia para um caminho diferente. Eu achei que as coisas não iam ser tão assim. Mas gostei do resultado. Achei que foi bom. Vi performances incríveis dos artistas que eu gosto. Vi Taylor Swift apoiando o Harry Styles, batendo palminha assim, ó, para ele. Realmente orgulhosa quando ele ganhou. É isso. Se vocês gostaram desse vídeo, já aproveitem, né? Para deixar um joinha, para se inscrever no canal. Para comentar aqui embaixo. Me ajuda muito. Compartilhe nas redes. É isso. Um beijo. Agora, tchau oficialmente. A gente se vê em breve. A gente se vê em breve.